5 horas e 59 minutos. Repita. 5 e 59 minutos. Olá, bom dia, bem-vindo. Embarque conosco nesse dia histórico. Hoje, 27 de outubro de 2021, estreia a TV Jovem Pan News, o canal de notícias, esportes e entretenimento do grupo Jovem Pan de Comunicação. Além do rádio, um velho conhecido da audiência, também estamos nas principais operadoras de TV por assinatura do país. Além das antenas parabólicas, em sinal livre de norte a sul, leste a oeste. A TV Jovem Pan News nasce com o propósito de ser uma nova fonte de informação. Nosso compromisso é com os brasileiros e com o Brasil. Informação com credibilidade, debate de ideias e pontos de vista. Sem medo da divergência, sem medo da verdade e sem meias palavras. Um conteúdo para enriquecer a formação política e cultural de nosso povo. Esse é o nosso propósito e a nossa missão. Ao longo de nossa programação, você vai conhecer os nossos novos telejornais, programas que geram sucesso no rádio, no YouTube e na Panflix, além de programas de esportes e entretenimento. Tudo preparado, como o DNA de que tem quase 80 anos de serviços prestados à comunicação no país. E vamos agora aos principais destaques do Jornal da Manhã de hoje. A CPI da Covid aprova o relatório final e pede o indiciamento de Jair Bolsonaro em mais 79. Aprovado por sete votos a quatro, o documento de mais de 1.200 páginas atribui ao presidente nove crimes, entre eles prevaricação, propagar epidemia e charlatanismo. Após aprovação do texto final da CPI, Donald Trump divulga comunicado em apoio a Jair Bolsonaro. O republicano teceu diversos elogios a ele e afirmou que o presidente nunca decepcionará as pessoas no Brasil. No TSE, três ministros votam contra a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Henrique e o vice-presidente moram nas eleições de 2018. Ainda faltam os votos de quatro magistrados no julgamento de ações que acusam o presidente e o vice de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Zé Trovão se entrega à Polícia Federal em Santa Catarina após tentar asilo político no México. Com prisão decretada pelo STF por convocar atos violentos para o 7 de setembro, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes foi detido nesta terça-feira em Joinville. Em dia de encerramento da comissão no Senado, o Brasil passa de 606 mil mortes por Covid. O número de contaminados chegou a 21 milhões e 748 mil, dos quais 20 milhões e 944 mil se recuperaram da doença. O comitê da FDA recomenda a aplicação de vacina da Pfizer contra a Covid em crianças. Segundo a Agência Reguladora dos Estados Unidos, a dosagem para o público dos 5 aos 11 anos seria um terço do total aplicado em adultos e dividido em duas doses. A Assembleia do Rio de Janeiro flexibiliza o uso de máscara no Estado e a Prefeitura da capital com 65% de vacinados e dispensa o acessório em locais abertos a partir de hoje. No Distrito Federal, o governo também editou um decreto retirando a obrigatoriedade da proteção facial em ambientes abertos, mas a permissão só valerá a partir de 3 de novembro. O autor de novelas, Gilberto Braga, morre aos 75 anos no Rio de Janeiro. Responsável por sucessos como Dancing Days e Vale Tudo, o escritor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, e foi vítima de infecção generalizada após perfuração no esôfago. Consulados dos Estados Unidos voltam a emitir vistos para brasileiros em 8 de novembro. Anúncio foi feito nesta terça-feira pela Embaixada Norte-Americana e vale para turistas vacinados contra a Covid, que deverão apresentar teste PCR negativo antes de embarcar. Após repressão violenta, sudaneses organizam resistência a golpe militar. Manifestantes voltaram às ruas nesta terça-feira para protestar contra a tomada do poder pelos militares, que interrompeu a transição do Sudão para a democracia. Futebol, Fortaleza e Atlético Mineiro decidem hoje na Arena Castelão quem vai para a final da Copa do Brasil. Já a outra vaga ficará com o vencedor do duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense jogam na Vila Belmiro e o Bahia enfrenta o Ceará na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esta é a TV Jovem Pan News, agora 6 horas e 3 minutos. 6 e 3, 25 graus aqui no Alto da Avenida Paulista, previsão do tempo para tudo o Brasil com Desirrebrante. Valeu, Sami, 6 e 8. Repita. 6 e 8. Eu sou Camila Iuni, sou repórter e também sou Jovem Pan. Sou Juliana Tarrantani, produtora e sou Jovem Pan. Oi amigos, eu sou Rodrigo Viga, repórter aqui no Rio de Janeiro e sou Jovem Pan. Tradição, credibilidade e compromisso com a verdade. Só aqui, na Jovem Pan News. Meio dia e meio, opinião de comentaristas. As últimas notícias da hora, reportagens ao vivo de cidades e estados de todo o Brasil. Top of the hour, duas da tarde. Cobertura do cenário econômico ao vivo, para você acompanhar em tempo real a movimentação de todo o mercado financeiro. Duas e meia, fique por dentro do panorama do mundo dos negócios, com grandes reportagens e entrevistas com os principais executivos do Brasil. Business, três da tarde. As principais notícias e os maiores acontecimentos da política, economia, tecnologia e agro. Sessenta minutos. Quatro horas. Visões diferentes sobre os fatos do dia a dia. Veja o que os comentaristas têm a dizer sobre cada um deles. Opinião. Quatro e meia. Reportagens ao vivo, diretamente de cidades e estados de todo o Brasil, com a participação dos comentaristas da Jovem Pan. Headline News. E às cinco horas, os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro, de forma clara e objetiva. Três em um. Fique muito bem informado, nas tardes da Jovem Pan News. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Inovadora e independente. Boa sorte a todos vocês. Agora são seis horas e treze minutos. Repita. Seis e treze. Os governistas ainda buscam uma solução para aprovar a PEC dos Precatórios de Brasília e Yasmin Costa. A hora seis e vinte e cinco. Repita. Seis e vinte e cinco. Em viagem ao norte do Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, volta a falar sobre a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Fernando Martins. Agora uma boa notícia para quem estava ansioso para viajar de novo para o exterior. O consulado dos Estados Unidos vai voltar a emitir vistos para brasileiros. Destaque de João Vitor Rocha. Seis e vinte e nove. Repita. Seis e vinte e nove. Carmen Lúcia envia à PGR pedidos para investigar Jair Bolsonaro por declarações no sete de setembro. Na decisão, a ministra do STF deu quinze dias para a Procuradoria reportar as medidas tomadas sobre o assunto. Segundo ela, uma eventual investigação preliminar não pode ficar restrita ao órgão. Na avaliação da magistrada, o Supremo precisa ser informado de todas as diligências realizadas. No Pará, caminhoneiros bloqueiam trechos de rodovia para pedir o cumprimento de leis estaduais. O ato realizado nesta terça-feira reuniu cerca de mil e quinhentos profissionais. Entre outros pontos, a categoria pede a flexibilização do horário de entrada em Belém. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a pauta é local e não há bloqueios de pistas no país. A Rolls-Royce assina um contrato de leniência com a Controladoria Geral da União. Para evitar processos na justiça, a empresa se comprometeu a entregar 27 milhões de dólares. A companhia foi acusada de pagar propina em troca de contratos com a Petrobras. Segundo dois delatores, o valor pago pela Rolls-Royce foi de 9 milhões e 300 mil dólares. O INSS recomenda a suspensão de novas aposentadorias com colaboração única. Em uma nota técnica, o órgão diz que essas concessões violam princípios do equilíbrio financeiro. Para o INSS, o modelo caracteriza abuso de direito e enriquecimento sem causa. A recomendação foi encaminhada para análise da presidência do Instituto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a proposta que altera o Conselho Nacional do Ministério Público voltará à pauta de votação. No anúncio, o presidente da Câmara negou que se trate de uma PEC da vingança. Segundo ele, todos os órgãos do país precisam ter limites e respeitar a sociedade. Lira disse ainda que não adianta o policiamento feito por determinados procuradores. Equipe de vôlei afasta jogador Maurício por falas homofóbicas nas redes sociais. No Instagram, o central da equipe de vôlei criticou a orientação sexual do novo super-homem. Segundo o Minas, o atleta também será multado e terá que se retratar publicamente. Mais cedo, os patrocinadores do Clube Mineiro haviam pedido a adoção de medidas cabíveis. Rodrigo Pacheco envia à Câmara dos Deputados um projeto que cria o marco legal das ferrovias. Segundo o presidente do Senado, a redação do texto foi um pouco complexa. O parlamentar cogitou ainda a renovação da medida provisória que também trata sobre o tema. Com a MP, o governo espera dar segurança jurídica enquanto o projeto não é aprovado. A Organização Mundial da Saúde pede que países aceitem todas as vacinas aprovadas pelo órgão. Segundo o Comitê de Emergências da OMS, a pandemia está longe de ter acabado. Para o colegiado, a crise sanitária precisa de uma resposta internacional coordenada. O comitê ainda se opôs aos passaportes das vacinas para viajantes. O Facebook e o Instagram irão inserir rótulos em postagens sobre as eleições de 2022. De acordo com o Facebook, a iniciativa é um trabalho em conjunto com o TSE. A rede social disse ainda que a ação visa proteger o processo democrático. A previsão é de que o rótulo seja disponibilizado nas plataformas nas próximas semanas. O processo contra militares brasileiros é encerrado na Itália após morte de coronel. Atila Rotsizer, que tinha 91 anos, era o último dos 13 réus que ainda estava vivo. Os militares foram acusados de colaborar com a Operação Condor na América do Sul. A parceria entre as ditaduras da região tinha como objetivo a eliminação de opositores políticos. Jornal da Manhã, 6h32. Repita. 6h32. Jovem Pan News, 6h36. Repita. 6h36. 6h36. E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring entra em campo, junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan News. Tradição, credibilidade e compromisso com a verdade, só aqui na Jovem Pan News. 6h da noite. Vitor Brown comanda um bate-papo com uma forma irreverente de noticiar política e economia. Os pingos nos diz. 8h. Opinião de comentaristas. As últimas notícias da hora. E reportagens ao vivo de cidades e estados de todo o Brasil. Top of the hour. 9h da noite. Todo o time de comentaristas e analistas apresenta um panorama amplo, diverso e independente sobre os fatos que marcaram o dia a dia. Para fechar a sua noite. Jornal Jovem Pan. E às 11h da noite. O melhor do entretenimento. Com entrevistas cheias de humor e relevância. Pânico. Finalize suas noites com a gente na Jovem Pan News. 6h41. Repita. Após quase dois meses foragido, o líder caminhoneiro Zé Trovão se entrega à Polícia Federal. Reportagem de Nani Cox. Agora são 6h43. A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro. Morre aos 75 anos Gilberto Braga, um dos maiores autores de novelas do país. Matheus Coeser com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Matheus. Quantas novelas legais ele não escreveu? Quantas personagens bacanas ele não criou, hein? Qual foi o motivo da morte? É verdade, Adriana. Muito Adriana também criou diversas ministérias. Daqui a pouquinho a gente pode, então, falar para o Rio de Janeiro com o Matheus Coelzer, que completa para a gente as notícias sobre a morte de Gilberto Braga. Bom, agora a gente segue para a Brasília, aqui na Jovem Pan, relatório final da CPI da pandemia, aprovado por 7 votos a 4, será encaminhado hoje à Procuradoria-Geral da União. A informação da repórter Luciana Verdolim. Agora de volta ao vivo ao Rio de Janeiro, Matheus Coelzer, completa para a gente as informações, os detalhes da morte do autor de novelas, Gilberto Braga. Pois é, Adriana. Acionam o Copom, hoje tem reunião que define os juros no país. O Globo, Rio de Janeiro, na capa, CPI aprova relatório que culpa Bolsonaro por tragédia sanitária. Agora o Estado de Minas, na capa, crimes contra a humanidade. Bolsonaro, segundo a CPI da Covid, epidemia com resultado de morte. Porto Alegre, sul do país, Jornal Zero Hora, Palácio do Piratini, o Palácio do Governo, lança ações para beneficiar alunos pobres com bolsa de até 150 reais. Agora o Correio Brasilense, exigência de máscara ao ar livre em Brasília, chega ao fim no dia 3. Nordeste do Brasil, manchete da Folha de Pernambuco. Pernambuco lidera em empregos no Nordeste. Agora Salvador à tarde, na capa do jornal, a seguinte manchete, gasolina vai a 7 reais e causa reação de consumidores. E o site da Jovem Pan, a gente confere por 7 votos a 4. CPI da Covid aprova o relatório do senador Renan Calheiros e, claro, o grande destaque à TV Jovem Pan News. Fique sempre muito bem informado, acesse jp.com.br. Adriana. Tecnologia 5G. O setor privado apresenta hoje propostas para participação no leilão, que deve envolver 50 bilhões de reais. Os detalhes com o Marcelo Matos. É, o grande desafio da tecnologia 5G é chegar aos lugares mais distantes aqui do Brasil. Hoje, existem áreas, principalmente do norte e do nordeste do país, que não tem nenhum tipo de acesso à internet. E o 5G é muito importante para apressar e melhorar a conectividade dos brasileiros. Agora são 6h55. Repita. 6h55.